Salve, salve galera! E aí? Mais um vídeo aqui, né? E fazer um react aí dos São Paulinos orgulhosos do time, né? Orgulhosos do time. Então, vamos lá, vamos ver a reação, né? Começando aqui, né? Vamos lá. Bom, galera, vou começar comigo aqui, ó. A reação que eu fiz depois do jogo. Meu depois do jogo, né? Então, bora pro vídeo, bora pro vídeo. Tá bom? Que tá bom! Salve, salve, galera! Gente, chocolate, Itaquêna, Transco, São Paulo doce. Chuta! Chuta! Pra que a cana é doce, tá? Chuta, pra que a cana é doce, tá? Não tem mais essa de, ah, não quero mais, não quero fazer Itaquêna. Toma! Agora, acabou! Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, preta suportiva, 2024, no fim de ano, falando. São Paulo, dia 30 de janeiro de 2024, ganha Itaquêna. É, 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 muito boa, muito boa! Sensacional! Sensacional! Vamos, vamos, vamos com calma, vamos com calma, pra relaxar, tá bom quebrado, né? E, foi ótimo, foi ótimo! Agora tem, né? Vai com moral contra as perpas, né? Vai com moral contra as perpas, né? Foi sensacional! Um jogo muito bom, um jogo sensacional, né? É, Rafael, foi um ministro, né? São João, né? Qualquer impossível da, do Wellington Rato, né? Mas, é, e o Rafael são, assim, Qualquer impossível da, do Rio com o Rio! Foi dança, bons dias na prática, né? Eu adevimei a平tese. o e aí e é agora vamos para mais uma reação aqui agora a vez do Google São Paulino já que eu vou já vou deixar na descrição aí tá bom galera Vamo meu tricolor querido sempre estarei contigo eu sempre vou te amar e vamo vamo meu tricolor querido sempre estarei contigo eu sempre vou te amar Fala São Paulo, caralho! Acabou essa porra de tabu! Acabou essa porra aí! Nossa, eu fui encherando o caralho! Acabou essa porra de tabu aí! Aqui é bimborró! Aqui é o São Paulo de cima do clube! O manto sagrado, irmão! Dá sorte! Começou a dar sorte o manto sagrado! Aqui vai o bóris, sim! Acabou! Acabou esse tabuzinho aí! Acabou o tabu! Eu quero ver agora que vocês vão encher o saco de São Paulino, o maior do Brasil! Acabou essa porra! Toca pro Caleri que é gol! Toca pro Luiz Gustavo que é gol! Joga muito craque de bola! É noz, tricolor! Caralho, eu sei! É isso aí, bota sagrado, tricolor! Já começou a dar sorte o manto sagrado! Não acabou com essa porra aí! Esse cara nunca vai deixar o saco! E ficou pouco! O jogador do Corinthians foi bem expulso! É que o São Paulo tirou o pé, será que passei 3, 4, 5, tá? Deve um boi pra vocês! Aqui é São Paulo, caralho! Aqui é tricolor! Agora a guerra no campo! A guerra agora é dia 4! Lá em Beragá! Dia 11 estou pegando a carabona da torcida independente! A maior torcida organizada do casinho hoje em dia! Lá em Beragá! Foi o São Paulo, senhor! O São Paulo, é porra! É isso aí, na São Paulo, acabou! Rapaz, cansei! Acabou! Acabou esse tabuzinho aí, viu? Acabou! Quero ver meus amigos aqui Me enchendo o saco aqui Tá bem aqui Quero ver quem me encheu o saco Tá boa porra! Acabou essa merda aí! Mas vamos comentar alguma coisa nesse jogo Se é que dá pra comentar Que eu tô feliz pra caralho, bro! É, olha, eu sou bola do Brasil! Deixa eu tomar um fogo, meu querido! Deixa eu daria hoje! Vai, eu sou polido, é fúmido! É, meu! Agora vamos ao Drex Tricolor Drex Tricolor agora Deixa eu falar na descrição, galera! Deixa aqui na sonora! É, acabou! O tabu já é fúmido! Foi, bruto, espada! Nem isso mais! Nem isso mais! E aí, vão poder comemorar! Porque não existe mais! Corinthians 1, São Paulo 2, São Paulo 3 abriu! 2 a 0, acabou tomando um gol! Agora, no final do jogo, né? Vamos fazer essa análise, é lógico! Tem ponto de emoção! Na verdade? Porque foi a primeira vitória do São Paulo! Lá em Itacarra e do Tabu! E agora, mano! Vamos ter certeza! Muitas e muitas outras vitórias Vão vir lá no campo do Corinthians Para o nosso, em Colômbia! E essa visão aí, é lógico que na frente da vida, né? Já nesse final, não! Deixa o comentário! Pode deixar o comentário! Se você está tirando, ou se é um podcast, Inscreve no canal! Se inscreve no canal, se inscreve no canal! Para se ver, vamos lá! Aproveita! Já compartilha com qualquer amigo, em Colômbia! Ou então, pode até compartilhar com alguns policianos aí Para tirar a série barato aí Porque a doação é livre! A doação, com respeito, é muito baixo! Segurou? Bom, o primeiro tempo Que o São Paulo começou ali Na dele! Na dele! Vamos falar disso! O São Paulo começou na dele! E o Corinthians tentando se importar no jogo! E o Corinthians tentando A concluir que ele adorou O São Paulo Bem, né? E efetivamente, né? Desde aquele problema do Lucas Aí, no início do jogo E na minha opinião Acabou, praticamente, o São Paulo Jogando com um jogador a menos Porque o Lucas teve pouquíssima participação Né? O jogo, desde o fim A lance Que ele acabou participando Mas, em Lucas, completamente diferente Do que a do Expresso, né? A gente viu ali na hora de intervalo E durante o segundo tempo Né? Não teve nada de grado Né? Então, quer dizer O jogador se comprou durante o jogo O seu jogo estava bem controlado até E é lógico No domingo Vamos precisar De muito Do Lucas Vou, gente Tá? Um ao domingo É isso aí É isso aí Amor A bola . 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 seu like comenta embaixo que vocês acharam e se você não é inscrito se inscreva e obrigado os inscritos tá bom valeu e até a próxima e mais tarde tá eu vou colocar esse vídeo aí tá bom valeu e até a próxima galera tchau tchau até mais valeu até a próxima aí tchau tchau